Bom dia! Um ótimo dia pra você que a partir de agora vai ficar com a gente até 12 horas e 30 minutos acompanhando aqui as notícias do nosso programa da comunidade. Vamos trazer as notícias pra você do que aconteceu no fim de semana e do que aconteceu especialmente ontem. Hoje, nesse dia em que mais uma vez a gente decide o governador do estado do Amazonas. A gente vai trazer todas as notícias eleitorais, essa eleição de 2017, eleição suplementar e tudo o que aconteceu na cidade a gente vai trazer pra você, tanto da capital quanto do interior, tá? Vamos trazer informações aqui da nossa cidade e também dos municípios do nosso interior do estado. 11 horas em ponto, eu quero mandar um beijo especial aqui pra você que está acompanhando o programa da comunidade. Quero mandar um beijo pra Ana Carolina Carotiti, que está internada no João Lúcio, em tratamento, 15 anos, ela tem 15 anos. Eu quero mandar um beijo muito especial pra você, Carol. A gente já chama diferente, né? Que o tio deu a informação de que ela é conhecida como Carotiti, mas eu vou chamar de Carol. Carol, um beijo muito grande pra você, que você tenha força, que você se cuide bem, que todo mundo me trate muito bem, tá? E que você fique bem. Um grande beijo pra você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Um grande beijo pra Carolzinha, que está lá de 15 anos fazendo tratamento no João Lúcio. E um grande beijo pra toda a equipe do João Lúcio, que está cuidando da Carol. Cuidem dela com muito carinho, viu? Todos vocês que trabalham aí no nosso João Lúcio. Um grande beijo. 11 horas em ponto, vamos lá, vamos trazer destaque aqui do nosso agora premiado. O destaque de hoje é o bolo de banana. Esse é o nosso destaque de hoje. Deixa eu ver direitinho aqui qual é o sabor desse bolo. Bolo de banana. Acabou-se. Não tem mais nada, não. É um bolo de banana. Está aqui do nosso agora premiado do bolo da vovó Tereza. Tem lá no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. E você que é telespectador do programa da comunidade vai ganhar esse super bolo de banana. Porque é um dos meus prediletos. Adoro o bolo de banana porque tem fruta, então é saudável. Ai, que delícia. Não é não? Bolo de banana, bolo de maçã. É fruta, tem fruta. Se tem fruta, é saudável. Pode comer à vontade. Olha, você... E principalmente se for o bolo da vovó Tereza, é que você pode comer à vontade mesmo. Tem bolo da vovó Tereza lá no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Você liga, fala com a dona Verônica e com o seu Saluxiano, encomenda o seu bolo e vai lá buscar, tá? Pode encomendar qualquer bolo. Tem bolo de morango, tem bolo de doce de leite, tem bolo de limão, que eu também adoro. Todos os bolos você vai lá e encomenda, tá? Onze horas e um minutinho. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje? Vamos lá trazer informações pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa. E principalmente de política. O Amazonino Mendes é o novo governador eleito do Amazonas em eleição marcada por abstenções, votos brancos e nulos, que somam quase 50% dos eleitores do Estado do Amazonas. Um número surpreendente. Um número como nunca se viu no Estado do Amazonas. Um número que demonstra a insatisfação nacional. Não tô falando só da política local, não tô falando da política do Estado. Eu estou falando num ano marcado por tanta crise na nossa política, num ano marcado por impeachment, num ano marcado por decepções com o nosso presidente. A gente traz essa informação pra você que tá aí do outro lado e vamos torcer e torcer muito. Vamos fazer também pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, suspeito de estuprar uma menina de 8 anos dentro de um presídio em julho deste ano. Esse aí, você tá acompanhando a imagem? Pois é, é encontrado morto dentro da cela dele. Ele tava no centro de detenção provisória masculino, lá na BR-174, e ele foi encontrado morto no fim de semana dentro da cela dele. A gente vai lembrar direitinho essa história pra você que tá aí do outro lado. Vai acompanhar direito como é que foi mais esse preso encontrado morto no nosso sistema prisional. Na Secretaria de Administração Penitenciária se manifestou dando informações e a gente vai trazer pra você essa notícia aqui no nosso programa da comunidade. Vamos trazer também, o comerciante é morto por estrangulamento na casa dele. E a família diz que quem o matou foi um amigo. Por ciúmes. Ciúmes dele. Ciúmes da vítima. Destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. E não para por aí não. Tem mais destaque de polícia aqui no nosso programa. Um posto de gasolina é assaltado. E a frentista, a funcionária, grávida, é agredida. Ela foi levada pra atendimento, foi levada pra ser atendida numa das unidades do nosso estado do Amazonas. E a gente acompanha aí mais um destaque de assalto com agressão, com covardia. A mulher tava grávida, a mulher tá grávida. E foi violentamente agredida nesse assalto, nesse posto de gasolina. Vamos trazer também como é que foi o trânsito no fim de semana. Pelo menos 10 acidentes são registrados. Em um deles, o homem foi esmagado por um ônibus. Era um motociclista, bateu de frente com o ônibus, caiu e acabou que o ônibus passou por cima dele. É destaque de trânsito só na manhã de domingo, pra você que tá acompanhando o programa da comunidade. Você confere tudo isso e muito mais. São 11 horas e 4 minutos no nosso programa da comunidade, dessa segunda-feira que já começou. E a gente já começa o nosso programa da comunidade, trazendo informações pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. A gente traz as informações do assalto no posto de combustíveis. Foi um posto de gasolina que fica na Avenida Torfato Tapajós, na zona norte de Manaus. Ele foi assaltado e uma funcionária chegou a ser levada para o hospital porque ela foi agredida pelos bandidos. Vamos ver. Foi no início da tarde desse domingo. Alguns dos funcionários estavam almoçando quando dois homens anunciaram o assalto. Os assaltantes estavam em uma motocicleta. Eles renderam os frentistas e levaram todo o dinheiro. Uma das funcionárias, que está grávida de 7 meses, chegou a passar mal. Ela foi socorrida por um caminhoneiro que passava pela área e levada ao hospital e pronto-socorro Delfina Aziz, também na zona norte. Segundo os funcionários do posto, os assaltos são constantes. Todo dia. Quando nem é a noite, é de dia. Você já foi assaltado aqui? Não tem mais conta. Não tem mais conta. Eu já perdi as contas. Um cliente que colocava a gasolina no posto viu tudo e fugiu antes de fazer o pagamento. Na hora de passar o cartão, ele viu a arma, ele largou, jogou a máquina do cartão no chão e chegou sem pagar 50 contas. A ação dos bandidos durou cerca de 3 minutos. Agora você vê, né? Agora cliente que saiu sem pagar. Óbvio, a gente entende. Entende porque quem é que vai ficar no lugar que tem uma arma apontando a erma aí pra qualquer pessoa? Volte e pague sua conta. O cliente que saiu sem pagar, volte lá no posto e pague sua conta. Porque não dá pra você usar como justificativa um incidente como esse, um caso desse excepcional, e aí sumir e levar os 50 reais porque vai ser descontado do frentista. Então vamos para se despertar aí, porque a gente tá trazendo aí informações, principalmente de assalto em postos de combustíveis, e tem gente que o pessoal não pode se aproveitar disso. Cidadão não pode se aproveitar disso. Olha, é o segundo caso que a gente traz aqui. Na semana passada nós trouxemos o caso de um assalto também num posto de gasolina às 10 da manhã, em que o motorista, inclusive um deficiente físico, atropelou o assaltante que tava numa motocicleta. Claro que deve ter imagem de circuito interno e é questão de tempo pra esse assaltante ser preso. Vamos seguir com o nosso programa da comunidade. Agora as denúncias de irregularidades no transporte coletivo podem ser feitas pelo WhatsApp. É um novo canal de comunicação com a SMTU, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, que começou a funcionar há dois dias e já recebeu, olhem bem, mais de 100 reclamações. Vamos acompanhar. Quem precisa andar de ônibus todos os dias enfrenta a demora e também a superlotação. Mas essas não são as únicas reclamações. Precisa ser casos de agressores dentro do ônibus. Motoristas, cobradores, às vezes agora como nós pagamos e nós precisamos de 5 centavos, se você não levar 5 centavos na bolsa, você não passa, você não tem direito de usar o ônibus. Ou a pessoa manda você descer, ou às vezes tem uns que deixam você aqui não terminar, ou outros mandam você descer. Muitas vezes eles são ignorantes, são coisas novas, não respeitam os passageiros, então deveriam ser multados, uma penalidade. E pra tentar mudar um pouco essa situação, o Serviço de Atendimento Comunitário da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, A SMTU começou a usar o WhatsApp para receber denúncias da população. Ele pode, inclusive, fotografar o veículo, enviar pra nós a foto, ele pode produzir um vídeo e também enviar o saque da SMTU. Então o nosso objetivo é, no caso, oferecer ferramentas que possam melhorar a nossa interação com a comunidade usuária e transporte coletivo. O atendimento pelo WhatsApp é para tentar facilitar a comunicação entre os passageiros e a SMTU. Através da ferramenta, quem anda de ônibus todos os dias vai poder fazer denúncias e até dar sugestões sobre o transporte coletivo. Mas a nova forma de receber denúncias divide opiniões. No WhatsApp é rapidinho você ter comunicação diretamente com eles, né? Eu acredito que vai dar certo sim. Vai ser a palavra do cobrador e do motorista contra aquela pessoa. Em dois dias de funcionamento, 178 denúncias foram feitas. O número para entrar em contato pela ferramenta é 98802-3504. Agora é muito importante que a gente... É muito importante que a pessoa tenha responsabilidade na hora de enviar essas reclamações. É muito importante que você que usa o transporte coletivo envia essas reclamações com muita responsabilidade para evitar cair naquela vala comum de denúncias anônimas, mentirosas, denúncias anônimas mentirosas, trotes, né? E outra coisa também. A gente ouviu aí uma das telespectadoras do programa da comunidade que estava dando a entrevista para a Priscila Mello dizendo o seguinte, vai ser a palavra, a nossa palavra contra a do cobrador. Contra fatos não há argumentos. E fatos registrados é que não tem argumento mesmo. Então se você faz um vídeo mostrando ali que o ônibus não parou mesmo depois da sinalização daquele ônibus, de você pedir para o ônibus parar, então não tem conversa, não tem chora minha nega, não tem como o cobrador reclamar não e não tem como ninguém dizer que não fez. É para isso que serve essa denúncia pelo WhatsApp, tá? Vamos se ligar porque é mais uma ferramenta de proteção ao consumidor. Mais uma ferramenta de proteção ao consumidor. Por que não, por que não usar a tecnologia para poder garantir a eficiência do serviço público? 11 horas e 10 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente que a gente adora dica. E dica é aqui no nosso programa e a gente vai trazer a dica agora do Valdir, do Hipermenu. Alô, Márcia, estamos de volta. Agora o assunto é diabetes. A dona Lúcia mora em Belém. Ela é costureira e reclamava das câimbras e das complicações nas pernas. Dona Lúcia, como era a vida antes de tomar o hipermenu? Olha, a vida era um bocado complicada, porque eu faço um controle de diabetes e eu tinha muita câimbra nas minhas pernas. Me atacava muito, porque eu sou costureira, né? Não podia molhar os pés, nada. Eu tinha que tomar banho até umas 5 horas da tarde, porque atacava muito as câimbras nas pernas, enrolava os dedos. Mas, graças a Deus, depois que eu comecei a tomar o hipermenu, eu me senti outra pessoa. As pernas... Acabou a complicação das pernas. Cumpre agora o seu hipermenu na promoção. Dois frascos por R$ 100. Veja onde fica a nossa loja aqui em Manaus. Avenida Floriano Peixoto, 215. Fiquei em frente à Bemol, da Floriano Peixoto, embaixo do antigo Hotel Amazonas e é pertinho, pertinho do Rodway. Se preferir, pode também ligar e o motoboy leva na sua casa o hipermenu. Em duas vezes no cartão. Hipermenu. Dois por R$ 100 é só ligar. 9, 9, 4, 30, 4, 6, 4, 6, Marcia. Muito obrigada, Valdir. E como é bom a gente receber remédio de casa, né? É só pedir que ele manda deixar aí essa super vitamina. 11 horas e 12 minutos por falar em receber e deixar. Olha com quem que eu tô aqui, com o Maurício Daniel. Tudo bom, Maurício? Tudo bom. O Maurício levou pra casa, ganhou a promoção do Avancar na sexta-feira. A Luana lá do Avancar já tá aqui, vai fazer a entrega do kit da Santo Remédio pro Maurício e também do kit Avancar, que ela tá segurando a sacolinha, que tem uma squeeze, uma caneta e um chaveiro. Maurício é funcionário, né? Você falou que era funcionário. Sou funcionário público pela Seduc. Funcionário da Seduc. Você trabalha lá na Seduc mesmo, lá no Japim? Não, eu trabalho na escola Luiz de Camões, no Japim. Trabalha na escola Luiz de Camões, no Japim. Manda um beijo pra todo mundo lá da escola. Um abraço aí pra todo mundo lá da escola Luiz de Camões, aí pra todo mundo da Seduc. Um beijo pra todo mundo da Secretaria Estadual de Educação e não se esqueçam, desbloqueie logo o seu Avancar porque você só tem a ganhar. Olha o Maurício, levou um super kit da Santo Remédio. Você já comprava na Santo Remédio? Já. E vai continuar? Agora que você vai comprar mesmo, né? Com certeza, vai continuar mesmo. 20% antecipado todos os meses é uma vantagem, né, Maurício? Sem juros. Sem juros ainda. Tá treinado já aqui. Obrigada, viu, Maurício. Obrigada a você. Obrigada, Luana. Pode fazer a entrega. Olha lá. Mostra ali pra câmera. Ganhou também. Olha aí, ó. Um super kit muito especial lá da Santo Remédio. A promoção era eu compro o meu Santo Remédio com o Avancar. E você que tem do outro lado, que tem o seu cartão Avancar e que tem o seu cartão Avancar desbloqueado. Fica ligado porque tem muitas outras promoções vindo por aí, viu? Luana, muito obrigada. Maurício, muito obrigada, viu? Peraí, que a gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a Priscila Gama lá do Tribunal Regional Eleitoral. Ela tá lá com o doutor Carlos Santiago pra trazer outras informações sobre esse momento histórico em que as zonas vivem de eleger um governador numa eleição suplementar. A gente volta já já. Não sai daí, não. Tchau. Tchau. Tchau.